Salve, papito! Voltamos mais uma vez aqui da cidade de Anápolis, Goiás, e hoje nós vamos explorar um pouco aqui de uns galpões que estão abandonados aqui bem no centro da nossa cidade aqui de Anápolis, Goiás. Vamos começar por aqui, por esse galpão aqui que funcionava, acho que não funciona mais, uma igreja, né, Igreja Mundial, que fica aqui na Praça das Mães. Mas caramba, cara, olha o tamanho deste galpão aqui, cara, e isso aqui era uma igreja, bicho, olha lá, tem alguns carros ali. Vamos adentrar lá, acho que não vai ter problema nenhum, não, acho que não vai ter ninguém por aí, não. Vamos dar uma adentrada aqui e ver aqui o tamanho deste galpão, caraca, cara, não é carro não, olha. O que é isso aí, cara? Isso aí é uma coisa coberta e não dá pra gente saber o que é isso, né? Olha o tamanho lá na frente ali, parece que é o altar. Cara, cara, o que será que era isso aqui? Agora eu fiquei curioso pra saber, cara, o tamanho deste galpão, bicho, era muito grande mesmo, cara, olha só. Era uma igreja que funcionava aqui, Igreja Mundial, se eu não me engano. Não tem nada falando ali, no cantinho ali, ó, no cantinho ali mostra ali o pastor do chapéu lá. Vamos um pouquinho ali pro lado de fora primeiro pra gente ver se tem uma outra entrada. Olha ali, tem mais um outro portão. Então, cara, eu fico encabulado com o tamanho que são esses lotes aqui. A entrada aí tá mais difícil, né? Olha ali, será que ali já sai lá na outra rua? Mas acho que não tem acesso, não, acho que esse prédio aqui não tem acesso. Então, olhadinha ali escrito, olha aqui, ó, Cia Comercial de Automóveis. Aqui, antigamente, funcionava a CCA. Eu não sei se você conhece, né? Hoje existe a CCA Motos, que é um consórcio de motos, né, que você faz pra CCA Honda, né? E aqui funcionava, no caso, como nós vimos pintado ali, vemos que tem bastante tempo a companhia de consórcio de automóveis. A CCA, se você é morador aqui de Anápolis, você com certeza vai lembrar aqui dessa CCA. E aqui, neste outro galpão que tem ao lado aqui, funcionou aí durante muito tempo a Lato Car. Hoje está completamente abandonada aí na situação que se encontra. E esse espaço, né, cara, desse tamanho, se vocês observarem os dois lotes aqui, o tamanho que são... Espera aí que tem um portão ali, cara, que dá acesso a um outro lugar, provavelmente, ó. Então, deem mais coisas lá pra baixo. Olha, tem uma escada que desce ali. Infelizmente, não tem como passar aí pra gente poder mostrar pra vocês. Então, mais pra trás tem mais coisas. E, provavelmente, essas empresas que aqui trabalharam, né, igual a Lato Car aqui, eu não sei, é só uma opinião minha, acho que não foi pra frente devido ao valor do aluguel que deve ser aqui, se ele não for o proprietário. Ele deve pagar um aluguel muito caro aqui. Observe aí a frente, esse aí é a Praça das Mães. Então, assim, é praticamente o centro ali na frente também, naquela esquina também, funcionou a Lato Car. Eu não sei se lá é Lato Car ainda. E logo ali, do lado de esquerdo aí, que nós acabamos de passar, foi a mansão do antigo prefeito da cidade de Anápolis, Goiás. Então, deve ser um aluguel absurdo aí, cara. Nem a igreja conseguiu permanecer naquele galpão lá imenso, cara. Um galpão daquele tamanho aqui. E aqui, logo em frente também, tem um outro prédio abandonado que funciona como um estacionamento, que eu não sei nem dizer pra vocês se ele está funcionando ainda, né, como um estacionamento. Vamos entrar ali. Olha, tá aberta a porta lá. Bora entrar ali. Parece que tem carros. Ele tá muito escuro, não dá pra ver. Parece que tem carros aí, ó. Ali é uma hora, quatro reais. Demais, mais duas, hein. Esse escala, tamanho também, deixa de galpão, cara. O que que funcionava aqui antigamente? Meu Deus, não dá nem pra dizer pra você que aqui era daquelas máquinas de beneficiar arroz, eu acho, porque é muito grande, cara. Olha só. Olha a estrutura do telhado em cima aqui. Esse tipo de estrutura de telhados antigos, né. Então, ele é muito grande, cara. Será que dá pra passar aqui pra essa janela? Será que tem grade? Eu não observei. Vocês viram? Ixi, tem uma sombra ali. O sol tá atrapalhando. Não vou arriscar, não, que eu não sei se ali tem aquelas grades. A luz não deixa ver com perfeição lá. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se dava pra passar lá. Olha lá. Ó, dava pra passar tranquilo. É a luz que atrapalhou a gente enxergar aquilo lá. Cara, então olha só aqui praticamente no centro de Anápolis, Goiás. No início aqui do centro, esses lotes, né, cara. Esses galpões aí que estão praticamente abandonados aqui. E provavelmente estão abandonados porque o custo pra manter eles devem ser caro, né. O aluguel deles. E os proprietários não querem vender. Ou, se for pra vender, eles querem um preço muito alto e a galera não tá disposta a pagar. Essa aí é a Praça das Mães, né, que nós estamos sobrevoando. E logo aqui na frente tem mais um espaço que é utilizado pra estacionamento. E olha só também o tamanho disso, cara. Ele vai sair lá na outra rua. Olha o tamanho dessa área aqui. Então, assim, acho que é a melhor forma, né. Nós estamos sobrevoando aqui no dia de domingo, então não tem tanto movimento. Mas olha aqui, parece que emendou um lote aqui com outro lote. Que emendou com o lote da frente. Não sei como é que é a divisão, né. Parece que aqui quebraram o muro e emendaram ali. E virou um grande estacionamento, que é o que mais é procurado aqui no centro. Já aqui nas ruas mesmo, não tem como você estacionar aí durante a semana. Olha ali, destruíram completamente a construção aqui. Aqui também deve que era aqueles telhados bem antigos, né. Olha ali pra frente, eu não vou lá não, porque não tem muita coisa pra mostrar lá. E se o drone cair aqui, vai dar um trabalho pra ir buscar eles. Então, é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Essas construções antigas aqui, né, aqui no centro da cidade. Quem será que é o proprietário desses galpões aí? Por que será que eles estão abandonados? Será que o aluguel dele é muito caro? Será que é inviável vender? Se você fosse o proprietário de uma dessas áreas aí, o que você colocaria para funcionar aqui nessa área em frente a Praças das Mães? Deixe aí pra mim nos comentários. E é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!